Deus vai desmascarar alguém aí que tá tentando te enganar, te enrolar e Deus vai te dar vitória, vai te justificar e vai te fazer vitoriosa papai me trouxe aqui pra lhe dizer, filha, filho, eu vou fazer a máscara de alguém cair e o Judas vai ser revelado, o Judas vai sair dos teus caminhos Deus vai te mostrar quem é e quem não é Deus vai te mostrar quem é de verdade aleluia, porque você tem orado e pedido pra Deus uma confirmação você tem pedido pra Deus te mostrar algo e o Senhor vai lá para a filha e cantará e te mostrar e o Senhor vai te mostrar o oculto, o escondido e o profundo e tu vai sair honrado, vitorioso e cantando o hino da vitória porque tem situações aí que você era pra ter recebido uma vitória você já era pra ter assinado um papel de honra mas tem alguém tentando te enrolar, te enganar, te trapacear e te passar pra trás meu Deus, é forte Brasil eu não sei pra quem que é essa palavra, mas Deus tá revelando forte pro coração de alguém tu vai entender porque tu entrou nesse vídeo tu não chegou aqui em vão por acaso não Deus está falando contigo que tu vai ser honrado vai cantar o hino da vitória e Deus vai te mostrar a saída à luz no fim do túnel papai não vai deixar você enganada Deus não vai deixar tu enganado e se o inimigo tentar ousar te trapacear vai cair pro terra vai cair no chão com a cara na poeira porque confundindo e envergonhado ficarão os teus adversários, os teus inimigos Deus me mostra você sorrindo, comemorando e dizendo valeu a pena eu esperar valeu a pena confiar porque aqueles que confiam no Senhor serão como um monte de cião que não se abala mas permanece para sempre aqueles que confiam no Senhor Deus jamais vai deixar frustrado, desamparado tem honra, tem milagre, tem presente de Deus chegando na tua vida tem coisa boa de Deus já acontecendo no teu cenário eita glória a Deus que já tem coisa boa acontecendo na tua vida é mistério, irmão de Deus pra sua vida é mistério de Deus pra tua história Deus vai colocar perdão, irmãos Deus vai colocar as coisas no lugar que vai te fazer muito feliz eu vejo você vitoriosa eu vejo você vitorioso e você triunfando você prosperando e você conquistando uma grande bênção aquela bênção, aquele milagre já está a caminho aquela bênção, aquele milagre já está acontecendo e vai chegar pra você e você vai comemorar muito Deus vai te revelar coisas grandes e firmes que tu não conhece Deus vai te revelar coisas ocultas e grandiosas vai te dar um sinal de uma grande vitória chegando aleluia eu já vejo aquela bênção tão sonhada tão desejada chegando pra você papai está falando filha, filho é tempo de comemoração é tempo de restituição é tempo de milagre e promessas cumpridas na sua vida na tua história porque os olhos não viram os ouvidos não ouviram mas são as coisas que Deus já tem reservado preparado para aqueles que o amam e o que Deus preparou pra sua vida é coisa linda é coisa tremenda é coisa grande você vai ser honrado Deus já preparou mesa de honra pra você se assentar aleluia no lugar da vossa vergonha vós tereis dupla honra e aonde foi choro vai ser alegria vai ser felicidade vai ser restituição tu vai viver uma grande restituição na sua vida você vai viver uma grande restauração na tua história tu vai prosperar tu vai conquistar tu vai dar a volta por cima Deus vai envergonhar os teus adversários Deus vai calar a boca dos fariseus Deus vai fazer aqueles que tentaram ver o teu mal se arrepender do mal que te fizeram vão pagar um preço alto um preço caro por ter lhe desprezado por ter feito você chorar a justiça de Deus vai descer Deus vai te honrar e vai te fazer vitorioso escreve aqui embaixo Deus vai fazer a justiça por mim e vai me dar vitória amém queridos compartilha esse vídeo com mais 10 pessoas você que for novo por aqui se inscreve no canal para receber novos vídeos ativa o sininho de notificações na opção todas que Deus abençoe e até o próximo vídeo amém queridos eu vou deixar aqui embaixo nos comentários fixado o número do pix e da conta quem puder sentir o desejo no coração para estar ofertando para me ajudar a comprar um antibiótico para minha garganta vocês sabem eu peguei uma gripe muito forte irmãos a minha garganta não está 100% recuperada ainda está inflamada e me deu até um pouco de íngua por causa da inflamação na garganta amém eu vou ter que comprar um antibiótico para tratar essa infecção aleluia então peço a contribuição de vocês dos irmãos aleluia quem puder sentir o desejo no coração poder estar ofertando qualquer valor irmãos para me ajudar a comprar esses antibióticos amém não sei se dá para vocês verem muito bem quando eu levanto assim amém pareceu uma íngua aqui irmãos não dá para ver muito bem minha garganta está um pouco inflamada mas Deus vai dar a vitória Deus vai curar amém então quem puder sentir o desejo do coração pode estar ofertando através do Pix para me ajudar irmãos comprar esse remédio para me ajudar a tomar para ficar curado restaurado em nome de Jesus amém Deus abençoe e até o próximo vídeo